Este é o doutor André Luiz. Seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. O nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 83 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. E conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Passado aí o descanso do carnaval ou a folia, hoje vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o livro Os Mensageiros e Nosso Lar. Já fizemos alguns outros conteúdos com essa temática, cujos links encontram-se nos cards acima. Em outra oportunidade falamos sobre a muralha de Nosso Lar. Esses muros guardam alguns segredos. Recomendo que assistam. Hoje vamos conhecer um pouco da história do Espírito Vicente, interpretado por Fábio Lago. Vicente passou por um grande trauma ao desencarnar. Era médico, casado e bem de vida. Mas uma terrível traição ceifou a vida dele. Vamos ver. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre. A miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Niceto extraordinariamente, e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se empregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade assemelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Evidenciando muita delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura, ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível no meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa, em cada pormenor culminante dos fatos. Detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando, diz sabores que me pareciam insuperáveis. Vicente ouvi o silencioso, sorrindo a intervalos. Bom, vocês acabaram de ouvir como André Luiz e Vicente se conheceram. Agora vamos ouvir a história de Vicente. Vamos lá. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me à destra no ombro e murmurou. Não se julgue desventurado e compreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Perguntou André. Sua azália respeitou o companheiro até o fim, e o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior, e dado o meu justo espanto, o novo amigo continuou. Explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências. E prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de Ventura. Não levava a esposa, tão somente, uma situação material confortadora e sólida, no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, dois filhinhos enriqueceram-me, o lar de toso. Meu bem-estar era inespremível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe um enfado no trato com os tubos de ensaio. Mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas, a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era, aos meus olhos, a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Contávamos dez anos de aventura conjugal, quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou, localizando-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão, embora residisse em um hotel. Compartilhava dos nossos cerões caseiros, sempre bem posto, interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. E exigiu, fosse contratado um auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhos não dispensavam assistência maternal, mas assídua. Anui e satisfeito. Trata-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferiu o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão, por assim precriterioso, em família, não obstante, ousado e filalcioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assais, amarga, que eu tentava iludir com um trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas, quando o singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxe incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou o caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia, junto do meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalina e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de reveles, o olhar ansioso, no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como afixar reminiscências mais dolorosas e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo, de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava reestabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalina havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias? Exclamei impressionado. Isso é que não! Protestou a sorrir e continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso creio. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio. Mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado, Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiência de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar determinada cultura microbiana que ele mesmo se encubriria de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou, e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério viveram aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam no mundo transitório. Grande fortuna amoidada e alto conceito social. Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos as nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância dos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore para produzir, não reclama as cores mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simplesmente resultado da ignorância. Bom, vocês viram. Vicente fora a vítima de um crime horrendo, perpetrado pelo próprio irmão, junto com a ex-companheira. O filme não deixou claro o quão trágica fora a história de Vicente. E devemos lembrar que não é obra de ficção, já que trata-se de uma obra psicografada por Chico Xavier. Contudo, é nos mostrado o quão nobre é esse espírito que superou o rancor e seguiu confiantes na sua jornada evolutiva, deixando a questão da justiça com Deus. Essa é uma lição que devemos levar para a nossa vida. Jesus nos ensina que devemos perdoar não uma vez, mas setenta vezes sete. Claro, muitas vezes o seu alguardo de hoje foi a sua vítima de ontem, ou seja, de outras vidas. Por isso, Jesus nos ensina o perdão. Dessa forma, interrompe-se os ciclos cárnicos. E agora convido a todos que ainda não leram Nosso Lar e Os Mensageiros. Essa é a hora. Vou deixar um link para a Amazon, edição especial aí. Boxa com os dois livros e vai junto ao posto do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Link fixado no comentário para quem quiser adquirir. E quem quiser contribuir com o canal poderá tornar-se membro. Muito obrigado a todos os amigos e colaboradores. E você, o que você achou disso tudo? Compartilhe conosco a sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos aqui no nosso canal. Temos outros vídeos nos cards ao lado e tem tudo a ver com o tema. Espero vocês na próxima conversa. Namastê. Muita luz para todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.